Olá, 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 Casa do Sabão, marcando presença no seu dia a dia. Fica comigo que hoje nós vamos estar ensinando a você a fazer o detergente de coco. É isso que nós vamos estar passando para você hoje. A Casa do Sabão que está ensinando milhares de pessoas por este Brasil afora o nosso curso da Casa do Sabão de Saboaria Artesanal, Formulação Cosmética, Saneante e Domas Sanitários que já está em 15 estados brasileiros, transformando vida com essa atividade tão prazerosa. Mas hoje eu quero, neste vídeo, estar ensinando você a fazer o detergente de coco. Mas eu quero chamar a sua atenção um pouco, neste momento, para algo. Quero chamar a sua atenção para algo. A vida está difícil? Tá. Com certeza que tá. A crise está difícil? Com certeza que está difícil. Tudo está difícil. Tudo está complicado. A crise está complicada. O salário está baixo. O desemprego é muito grande. Mas se você for olhar para a dificuldade, se você for olhar para a crise, se você for olhar para a deficiência, seja ela em qualquer área que for, tá grande. Tá muito grande. Mas se você parar para olhar para as oportunidades, você vai ver que elas são maiores. Se você parar de olhar um pouco para a crise, se você parar de olhar um pouco para a dificuldade, se você parar de olhar um pouco para o tamanho gigante, e começar a olhar para as oportunidades, você vai ver que elas são grandiosas. e nós temos presenciado isso através desse nosso curso da Casa do Sabão, que já está em 15 estados, pessoas que estavam desempregadas, a pessoa que estava desempregada e agora está tirando dois salários, três salários por mês, fazendo produto de limpeza e vendendo. Pessoas que entram em contato e falam assim, olha, eu peguei a sua receita gratuita no YouTube, eu fiz um produto e eu vendi batendo de porta em porta, não é ficar sentado esperando a oportunidade de vir bater na sua porta, não é isso. A pessoa conformada com a vida, a pessoa sossegada com a vida, ela fica sentada esperando alguém bater na porta, mas a pessoa quer fazer a diferença, a pessoa quer vencer, ela não fica esperando acontecer, ela faz acontecer. Está entendendo? Ela faz acontecer. A pessoa vê lá uma receita no YouTube, uma receita boa, uma receita realmente de um produto que é consistente, um produto como esse aqui que eu vou estar ensinando para você hoje. A pessoa pega uma receita dessa, no canal da Casa do Sabão, faz um produto de qualidade, ele bate de porta em porta e sai para vender. De 100 casas que você bater de porta em porta, pelo menos 40 vai comprar de você. Pelo menos 40 vai comprar de você. Porque está vendo o seu esforço, está vendo a sua dedicação, dá uma olhada no produto, vê que é um produto de qualidade, vai comprar de você. Agora, se você ficar sentado aí, dormindo até meio dia, se você ficar aí dormindo até 10 horas da manhã, esperando as coisas acontecerem, você vai colocar a culpa no governo, você vai colocar a culpa no sistema, você vai colocar a culpa na justiça, esperando acontecer. Mas se você quer vencer na vida, tem mais oportunidade do que crise. Presta atenção nisso, tem mais oportunidade do que dificuldade. É só você olhar com olhos de vencedor. É só você olhar com a visão de vencedor. Eu queria falar isso para você no início deste vídeo, mas eu quero agora ensinar você a fazer, olha quanto detergente, nós temos aqui o detergente neutro, aquele tradicional que é o amarelinho, o detergente cristal, também que ele também é neutro. Todos os nossos detergentes aqui são neutros. Quando se fala neutro, está falando de ser relacionado ao pH. Todos eles são neutros, porque ele é feito com essa nossa base aqui, a base para detergente, a base para detergente da casa do sabão. Vou mostrar para você aqui. Essa nossa base, irmãos, que nós ensinamos também a fazer no nosso curso, essa nossa base, que nós ensinamos também a fazer no nosso curso da casa do sabão. São mais de 100 receitas e dicas. Você comprou, se você pagar com cartão, é 5 minutos, está todo o curso do seu e-mail. Os vídeo-aula, a portilha digital, chega tudo no seu e-mail. Mais de 100 receitas e dicas, acompanhado com vídeo-aula passo a passo. E ainda mais, você tem o nosso acompanhamento via WhatsApp, no grupo de alunos, por tempo indeterminado. Você vai aprender a fazer essa base, outras bases, outras bases, muita coisa, são mais de 100 receitas e dicas. todo esse tipo de detergente que você aprende a fazer. Mas vamos colocar a mão na massa aqui? Vamos colocar? Presta atenção no que eu estou ensinando você a fazer, o detergente de coco. Esse detergente branquinho aqui de coco. Olha a qualidade desse nosso detergente de coco. Olha para você ver. Não perde nada por detergente de marca mais famosa que tem aí nos mercados. Não perde nada, nada. O que a gente vai precisar? 1 litro e 300 ml de água, uma água mineral, uma água de procedência, o água filtrada. Você pode colocar um filtro na torneia e usar uma água filtrada. É 1 litro e 300 ml. Nós vamos precisar de 100 gramas, 100 gramas, da nossa base pastosa para detergente líquido da casa do sabão. Nós vamos precisar de 50 ml do brancol, viu? O nosso brancol, deixa eu mostrar para você aqui, o nosso brancol da casa do sabão. Nós ensinamos também no curso. Você não encontra em lugar nenhum aonde você aprende a fazer este brancol aqui para pigmentar, para fazer o seu detergente de coco, para fazer o seu desinfetante. A casa do sabão ensina você a fazer este brancol, que é este brancol aqui. Brancol pigmenta. 50 ml do brancol. E nós vamos estar usando a essência de coco. Nós vamos estar usando 2,5 ml da essência do coco. Está aqui, aqui essa ml. e nós vamos estar usando só 2,5 ml em 1,5 litro do produto próprio. 1,5 litro. Talvez você está se perguntando, mas falou que 100 gramas dá 1,5 litro? 100 gramas dá 1,5 litro. É 1,3 litro de água. Com mais essa 100 gramas, automaticamente vai acrescentar mais 100 ml. Com mais 50 gramas, com mais 50 gramas, dá 50 ml, melhor dizendo, mais 50 ml do brancol, com mais 2,5 ml, 2,5 ml da essência, mais 100 ml da salmoura. Que salmoura que é essa? A salmoura que a gente ensina aí. Tem o vídeo aí, se você não é inscrito no nosso canal ainda, a casa do sabão, se inscreva no nosso canal, dá um joinha para a gente, compartilha este vídeo para você ajudar a casa do sabão e ajudar muitas pessoas que estão desempregadas, precisando fazer um produto aí, está vendendo, tirando uma renda extra. Nós temos ensinando, tem um vídeo ensinando a fazer a salmoura. É uma salmoura de sal de cozinha, uma salmoura 20%. O que é uma salmoura 20%? Cada 1 litro de água, 200 gramas de sal. 1 litro de água, 200 gramas de sal. Você vai usar 100 ml desta salmoura. Entendeu todos os produtos que vai estar usando? Então vamos estar colocando a mão na massa agora. Então, primeira coisa, vamos estar acrescentando as 100 gramas da nossa base pastosa para detergente da casa do sabão aqui na água. Você rapa todinha, não deixa nada. 100 gramas. Bem rapadinho aqui. Fica um detergente maravilhoso, detergente de ótima qualidade. E mais, viu? Esse nosso detergente, essa nossa base, ela já é uma base para ficar um detergente neutro. E outra, não tem soda, viu? Esse nosso detergente não contém soda. Pessoas que têm alergia nas mãos, que usam esse detergente tradicional aí do mercado, esse detergente que ela pode usar tranquilo, porque esse nosso detergente não tem soda. De maneira nenhuma, não contém soda. Eu vou diluir. Você pode diluir mexendo, com a espada, como eu estou mexendo aqui. Vai mexer e vai diluir tranquilo, tá? Eu vou usar a maquininha. Esse nosso batedorzinho aqui, vai poder ser mais rápido, tá? Eu vou bater aqui até diluir tudo. O vinho ficar muito grande, já volto com você. Agora aqui, depois de tudo dissolvido, dissolveu tudo, dá para ver que não tem mais nada, né? A nossa base. Agora vou acrescentar a salmoura. 100 ml da salmoura, que faz dar a viscosidade ao nosso detergente, né? Acrescentando aqui a salmoura, vai mexendo e vai acrescentando. 100 ml da salmoura, não precisa mais. Só 100 ml da salmoura, ele já vai dando toda a viscosidade. Olha, a diferença que vai dando já, deixa eu mexer, deixa eu colocar perto da câmera para você ver. Ó. Já vai dando a viscosidade. 100 ml da salmoura. E agora aqui nós já vamos acrescentar os 50 ml do brancol pigmento, que é para dar a cor do detergente de coco. Ó, 50 ml. Se você quer fazer uma receitinha, né? Só fazer alguma coisinha para você usar em casa, tem várias receitas no YouTube. Agora, se você quer montar um negócio, se você quer criar, né? Uma renda extra para a sua casa, para a sua família, aí é com o nosso curso da Casa do Sabão. Produtos que você pode fazer e você pode vender, comercializar, produtos de excelente qualidade. Tanto detergente, sabonete líquido, sabão em barra, maciante. São mais de 100 receitas, esse link. O link vai ficar aqui embaixo para você dar uma olhada, né? Ver o depoimento das pessoas, o que é que eles estão falando. Ver, acessar o e-book das receitas que você vai aprender, né? E vai ficar aí o link também da nossa página de venda, onde você pode comprar e dividir aí esse nosso curso que está saindo pela metade do preço. O valor de 300 reais está saindo por apenas 150 reais, tá? É até hoje, o dia 31, vou esticar mais 5 dias do mês que vem, porque tem algumas pessoas que pediu para mim se tinha como fazer, então vou esticar para um, vou esticar para todos. Até o dia 5 do mês de novembro, agora vai estar saindo pela metade do preço. O curso de 300 reais ainda está saindo por 150 reais, ainda dá para você dividir em 12 vezes no cartão. Você comprou, chega tudo aí no seu e-mail. Agora vou acrescentar 2 ml e meio da essência. Eu uso essa medidinha aqui, essas medidas, 2 ml e meio da essência de coco. Tem pessoa que fala assim, ah, mas não estou sentindo aquele cheiro da essência, aquele cheirão forte da essência, é um cheiro bem fraquinho. O detergente tem que ficar com um cheiro fraco mesmo, não pode ficar aquele cheiro muito forte para não ficar grudando nas vasilhas, nas louças que você for lavar. Tem que ser um cheiro bem suave mesmo. Olha, cria uma espuminha assim, agora você vai esperar a espuma baixar para poder estar vazando. Este nosso detergente de coco. Olha aqui, eu vou levar bem pertinho da cama para você ver a viscosidade desse nosso detergente. Olha para você ver. Olha a viscosidade. Não perde nada, nada para o detergente de mais nome, mais conhecido, as marcas mais conhecidas do mercado. É disso que eu estou falando, viu? Nós na Casa do Sabão não queremos ensinar um produtinho, uma receitinha não, queremos ensinar você a criar o seu negócio e ter a sua renda extra aí para a sua casa, para a sua família. vamos ver, vamos ver, bonito ele está, está muito bonito, vamos ver o resultado dele, vamos ver o resultado dele na bucha, vamos ver? Vou pegar um pouquinho, olha o pouquinho que eu peguei aqui, um pouquinho só, puxa aqui uma buchinha para fazer um teste, estou colocando no meio da bucha, um pouquinho dele, vamos ver o resultado dele? Deixa eu levar esse copinho aqui, peguei um copo, um pouquinho de água, vamos ver o resultado dele? Deixa eu levar perto da cama para você ver o resultado dele. olha o resultado desse nosso detergente, lavando aqui um copo, olha o resultado da espuma, para desengordurar é uma maravilha, ele não perde nada, nada para o detergente do mercado. Se essa dica te ajudou, se você quer adquirir a nossa pasta, base pastora para detergente, está aí o link na descrição do vídeo, se você quer adquirir o nosso curso completo e fazer todo o nosso produto, nós precisamos fazer desde a base até chegar à realização do produto. Se essa dica te ajudou, fique com Deus e até o próximo vídeo.